Um vídeo expõe a presidente Dilma assumindo em coletiva de imprensa a destinação de mais de 600 milhões de dólares para ajudar Cuba. Fora o auxílio com porto, aeroportos, mais médicos, entre outros. Assista. Calma, calma, calma. Como o Brasil pode ajudar Cuba? O grande compromisso, a grande contribuição que nós podemos dar aqui em Cuba é ajudar a desenvolver todo o processo econômico. Primeiro, o Brasil hoje participa aqui em Cuba de várias iniciativas que eu considero importantes. A primeira, que é uma política de alimentos. Então, nós participamos aqui financiando, através de um crédito rotativo, 400 milhões de dólares de compra de alimentos no Brasil. Financiamos também, aprovamos esse financiamento, através do programa Mais Alimentos, que aí é de equipamentos, máquinas, pequenos tratores, coletadeiras, para estimular aqui a própria produção de alimento aqui em Cuba, através de 200 milhões de créditos, sendo que 70 milhões a Camex aprovou recentemente. e acho que também com uma grande contribuição na construção do Porto de Mariel. No valor de... o Porto de Mariel, no total, tem um pouco mais de 900 milhões de dólares, dos quais nós contribuímos com algo como 640 e poucos milhões de dólares. Eu estou aqui com Lindinalva Silva, irmã de Lula, pedindo para a gente votar no Aécio. Cadê o papel? Fala aí. Oi, gente. Nós vamos... estou pedindo para vocês terem consciência. No dia 26 de outubro... Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.